Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, aos 150. E hoje, faremos as leituras das orações dos Salmos 137 e 138. Orações de lamentações, mas porém todas são fortes e poderosas, para que possamos encontrar as proteções divinas em nossas vidas, tanto nas vidas pessoais, quanto nas vidas sentimentais, e que assim, sejas em nome de Jesus, amém. E o que representa o Salmo 137? Vejamos. O Salmo 137, o tema desta comunicação, caracterizado como sendo um Salmo de lamento coletivo, permite reconhecer como a comunidade no exílio na Babilônia, vivendo longe do local da presença de Deus, lembra com saudades de Sião. As pessoas também perguntam. Em que momento foi escrito o Salmo 137? Resposta. Este Salmo foi escrito, provavelmente, durante o cativeiro na Babilônia. Vemos nas palavras do salmista a dor e o desânimo dos cativos, durante este período. Por isso, ele diz, em junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. E assim, seguimos para leituras. Salmos 137. Um, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Dois, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas arpas. Três, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, e cantai-nos uma das canções de Sião. Quatro, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Cinco, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Seis, se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém e a minha maior alegria. Sete, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam, descobri-á, descobri-á até aos seus alicerces. Oito, a Filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. 9. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. E assim, fechamos as leituras das orações do Salmo 137. E seguimos para leituras do Salmo 138. E o que representa o Salmo 138? Vejamos. No Salmo 138, o salmista Davi compõe um cântico de adoração e gratidão a Deus. É nítido o prazer e a satisfação que ele tem de ser grato ao Senhor por tudo. Essa gratidão se revela na sua piedade, isto é, o agir de Deus em sua vida, o motiva a ser mais obediente, temente e santo para Deus. As pessoas também perguntam. Quem foi o autor do Salmo 138? Resposta. Repleto de palavras de gratidão, o Salmo 138 escrito por Davi, exalta a benevolência do Senhor a todos, agradecendo a ele por cumprir com suas promessas. O salmista ainda demonstra toda a sua confiança a Deus, bem como a do povo de Israel, após o retorno de seu povo do cativeiro. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 138. Salmo 139. Eu te louvarei, de todo o meu coração, ou na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Salmo 139. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Salmo 139. No dia em que eu clamei, me escutaste, e alentaste com força a minha alma. Salmo 149. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Salmo 159. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Salmo 159. Salmo 169. Salmo 169. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, ou mais ao soberbo conhece-o de longe. Salmo 179. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, e estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Salmo 189. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, ou a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre, ou não desampares as obras das tuas mãos. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 137 e 138. Pessoal, por favor, continuem a se inscrever no canal no Youtube. Precisamos bater a meta de mil inscritos, para que possamos dar continuidades nas narrações das orações dos Salmos, em pró das pessoas que precisam ouvir as palavras de Deus, para seguir em frente, em nome de Jesus, amém. Conto com a ajuda de todos vocês, para continuar com essa obra em nome de Jesus nosso Senhor, Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.